Entrar por quê, hein? Mandei! Porque se não está listado, aí só entra quem tem o link certo. Não. Olha, vou compartilhar de novo. Eu não estou. Espera aí, probleminhas técnicos, mas... A gente está vendo a tua tela, Marcos. Agora sim. Leila? Começa de novo? Sim. Desculpa, gente, as falhas técnicas, tá? Mas estamos voltando. Vamos tentar trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, boa tarde, boa noite. E aí, bom dia e boa tarde, porque conforme a hora que as pessoas forem assistir, não é? Porque vai estar disponibilizado no canal do Apoiar no YouTube a aula, né? Então, gostaria, né, de agradecer a presença de todos e todas, e especialmente de quem vai nos ministrar a aula, né? A doutora Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-pedagoga e gestalterapêuta, é coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade da Cidade de São Caetano do Sul, é coordenadora adjunta da pós-graduação em gestalterapia e da pós-graduação da Morte em Psicologia e Promoção de Saúde e Clínica Ampliada da Unixu. A Karina, então, aceitou o convite, agradeço a Silvia por ter intermediado o convite, não, e a gente está aqui, então, nessa aula, né, e aí queria deixar claro para todo mundo, né, que é uma aula para o grupo do Apoiar, mas em função, né, da importância das palestrantes, né, como foi na sexta com Maria Júlia, que, aliás, nos prestigia por aí, eu não a estou vendo, mas ela já entrou por aqui. Ela está aqui, o pessoal do YouTube está vendo, a Júlia. Olha aí a sua câmera aí, que a gente está vendo o topo da sua cabeça. Está, então. A Maria Júlia nos prestigia com presença, e a gente, no Apoiar, tem feito muito isso. Além das supervisões, a gente discute temas, dá aulas, e muito, muito importante, nesse momento, discutir luto, né, em função das, do problema atual que vivemos de tantas famílias que estão inutadas no país, e nosso trabalho de atendimento online, isso vem aparecendo de uma forma bastante intensa, e, ao mesmo tempo, a questão da autodestruição e prevenção de suicídio, de ação e tentativas, que também vem aumentando bastante, e tudo isso nos faz parar para pensar, estudar, refletir, né. Então, ao invés da gente deixar essas aulas só para nós, do Apoiar, a gente resolveu ampliar e convidar, deixar aberto aqui para convidados no YouTube. Então, eu queria dizer isso, quer dizer, não é um curso, a gente não tem condições, não tem nem infraestrutura para fazer inscrição nem certificado, porque eu queria que entendessem que é uma aula, né, uma live mesmo, e que faz parte da nossa proposta, a gente abriu, e talvez seja uma ideia de fazer com os outros também, né, se a gente tem como fazer para mais pessoas, mas principalmente esses dois temas, eu achei, né, achamos e convidamos, e as duas concordaram, absolutamente essencial, né, que mais gente pudesse conhecer. Então, explicando por que não temos certificado, não temos nem como fazer, não houve inscrição, não temos secretaria, nada disso. Isso fica lá para a 19ª jornada, apoiado ao final do ano, se Deus quiser. Eu gostaria, então, de dizer mais ou menos, acho que talvez o ideal seria a Karina fazer a apresentação, as pessoas irem anotando perguntas no chat aí no YouTube, e depois Silvia e Helena e eu um pouco por aqui, a gente vai resumindo as perguntas e passando para a Karina dentro de um tempo viável e possível. Aconteceu algum problema com a sua apresentação? Tá aí. Agora, põe em forma de apresentação, Karina. Então, acho que é isso, né, a gente organiza, o tempo fica a seu dispor, Karina, como você quiser, a gente, terminando, abre, não é, para passar as perguntas que entraram pelo YouTube, as que foram impossíveis de serem respondidas, ou num diálogo aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, e a palavra é sua, Karina. Primeiramente, Leila, eu quero te agradecer pela grande oportunidade de estar aqui com vocês, Helena e Silvia, em especial, que fez esse convite, lindo, de eu estar aqui participando, é uma honra estar aqui, e eu acompanhei a live da MAMIS, da Maria Júlia Kovacs, que foi, e eu tive realmente o privilégio de ser orientada por ela, tanto no doutorado, quanto no pós-doutorado, o que, para mim, foi um grande privilégio e presente, estar com ela aqui, acompanhando esse meu momento, eu só tenho que agradecer você também, Júlia, por estar aqui comigo. Aliás, eu tenho que te agradecer por estar comigo na minha vida. E a Silvia, quando me fez um convite, ela falou que era filha da Lígia, o que me encantou, até porque eu conheci, através de você, a história da Lígia, e o quanto ela te amparou. Então, esse convite, muito, foi aceito para fazer reverência à Lígia, que eu, infelizmente, não conheci pessoalmente, mas por meio da sua história com ela, e pela gratidão e relação que você teve com ela, e eu prontamente aceitei esse privilégio de estar com vocês. assim é a vida. A gente quer, eu quero falar sobre o que a gente passou durante os 20 primeiros minutos. Era um tal de mandar o PPT pelo Google Drive, é um tal de eu ligar um outro computador, então eu estou até me ouvindo com um certo atraso, e por isso que eu também estou falando lentamente. Estou com outro computador para passar os slides para vocês, que foram disponibilizados, mas tudo isso eu quero contar que faz parte da vida. E grande parte do meu trabalho com prevenção, principalmente dos processos autodestrutivos, é poder aceitar a maneira como a vida acontece. Quando eu falo aceitar a maneira como a vida acontece, é poder gerenciar e tentar encontrar um lugar e um solo fragmentado. Esta sempre foi, infelizmente, a minha trajetória andar e percorrer em solos fragmentados, em situações em que a gente não tem absolutamente nenhum controle das situações. A gente não tem como se organizar no caos. E isso me fez uma profissional que trabalha com gerenciamento de crises e crise acontece quando a gente trilha um solo de impotência, porque a gente realmente fica extremamente restrito em relação às nossas possibilidades. A gente percorre um lugar do não saber e do sentido que fica fragmentado, portanto, existe uma falta de sentido. isso tudo é um caminho que eu aprendi a trilhar. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tirar o meu... Vou tirar o meu... Ah, não, não dá. Dá e dá eco, Farina. Então, ó... Muta o YouTube. É só você mutar o videozinho do YouTube que vai dar certo. É, não, acho que dá para eu tentar, sim. Vocês estão me ouvindo direito, né? Agora sim. É. Então, tá. Então, é a gente tentar lidar com aquilo que nos incomoda. E eu acho que é isso, né, que eu quero trazer para vocês. Andar e percorrer num solo ameaçador e fragmentado foi graças a toda uma história que eu tive desde os 10 anos, para quem não me conhece e não conhece a minha trajetória, de uma mãe que tentou várias vezes o suicídio. Isso quer dizer que muitas vezes o que eu mais sentia era, além da responsabilidade precoce, era a vergonha. E vergonha, a gente sabe que quando a gente gostaria de mostrar uma fachada bonita, aquilo que é o ideal, a gente se sente envergonhado por não assumir um protagonismo ou uma personagem que nós gostaríamos de exercitar, de mostrar. Isso quer dizer que muitas vezes, nesse solo fragmentado, eu tive de lidar com a vergonha. E muitas vezes, aquele que pensa em se matar, ele também pode pensar em virtude da vergonha, da vergonha de ser quem ele é, da falta de esperança de ele conseguir continuar a trilhar nesse solo fragmentado. Isso quer dizer que é o que eu coloco aqui, a vergonha de ser filha de uma pessoa que tentou várias vezes do suicídio, poderia me calar, ao contrário. Porém, por saber que podemos mudar os rumos do que nos faz mal, caminhei pela árdua trajetória de me tornar uma suicidologista. As pessoas falam assim, o que é essa tal de suicidologia? É um termo que eu trouxe porque é muito comum nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado, suicidologist, né? Suicidology e suicidologista, suicidologist. É aquele que se dedica aos estudos dos processos autodestrutivos e, principalmente, que se preocupa em trazer estratégias, em oferecer e ampliar as possibilidades existenciais na prevenção dos processos autodestrutivos. então, é aquele que busca alternativas para fazer com que as pessoas possam continuar a andar naquele solo fragmentado que eu falei para vocês. E, muitas vezes, essa vergonha foi acentuada pelas inúmeras tentativas da minha mãe e, quando nós a levávamos, a gente sabia que o código das tentativas de suicídio e dos momentos que a gente precisava acolhê-la era quando ela trancava a porta do quarto dela com esta chave e aí eu achei exatamente a chave que, muitas vezes, a gente colocava embaixo um papel, a gente, eu e minha irmã, colocávamos um papel e aí empurrávamos a chave que ficava sempre trancada dessa forma. agora, a gente não precisa ser muito inteligente, só utilizar uma estratégia MacGyver, que quem sabe desse personagem sabe que ele se vira nos 30. E o MacGyver era capaz e era um dos personagens que eu e a Tina, minha irmã, mais adorávamos porque ele conseguia criar estratégias e se virar na situação de crise, naquele solo fragmentado e ele utilizava e ele fazia o que ele podia, ele respondia da maneira que ele conseguia. Isso foi me ajudando bastante porque que eu contei para vocês os bastidores do que aconteceu em 20 minutos. São os 20 minutos mais longos que aí falam assim, a gente está no link certo, a gente, você recebeu? Como é que eu vou fazer? E aí tem uma pessoa que eu quero agradecer muito, que é o Marcos, que nos ajuda e me dá uma certa segurança tecnológica para eu conseguir navegar nesse momento com vocês. E isso foi uma das coisas que eu mais descobri que é possível a gente criar estratégias para ajudar o outro a se comunicar sobre o seu próprio sofrimento. Todas as vezes que eu fazia esse tipo de estratégia que era empurrar com uma caneta ou com um lápis essa chave e que essa chave caía no papel e que a gente puxava pela porta. então enquanto uma fazia isso, a outra ligava para o pronto-socorro e aí todas as vezes que a gente levava a minha mãe para o pronto-socorro, nós ouvíamos aquela falta de respeito que trazia um certo estigma que eu tenho vivido até hoje. Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Obviamente isso foi uma marca que eu me lembro que eu prometi para mim com 10 anos eu não sabia o que eu ia ser quando crescer acho que ninguém tem essa ideia com 10 anos de idade mas eu trilhei um caminho que eu falei para mim eu quero mudar esse cenário brasileiro eu quero na verdade não cenário brasileiro porque eu também não tinha nem noção do que significava Brasil naquela época mas assim eu queria mudar esse tipo de sensação que para mim era uma sensação horrorosa de ser uma filha que me fazia ter vergonha inclusive para cultura nipônica japonesa para a gente que a gente tem culturalmente inclusive no Japão suicídios que acontecem na sociedade os kamikazes a gente tem os samurais que se matam eu sou uma japonesa brasileira isso quer dizer que eu precisei conviver com o mundo ocidental que não fazia parte da minha linguagem e do meu dia a dia então isso foi cada vez mais sendo agravado essa sensação de desrespeito a singularidade humana foi a minha promessa e que é o que hoje eu tenho trilhado e cuidado porque o que eu quero trazer primeiro é que existe uma singularidade a gente não pode generalizar que todo mundo que se mata tem o mesmo perfil isso é uma coisa que eu costumo responder porque as pessoas me perguntam existe um perfil para aquele que se mata e eu falo não existem sofrimentos e sofrimentos aquilo que te provoca sofrimento não é a mesma coisa que provoca para mim isso quer dizer que eu acho que é importante a gente saber do quanto esse desrespeito ele provoca maiores fragmentos ele provoca maior sofrimento e aí então eu rumei a minha trajetória profissional ela foi direcionada realmente para olhar para essa falta de cuidado como o nosso maior tornado e eu realmente tenho uma preocupação a respeito dessa situação porque eu acho que o desrespeito e a falta de cuidado traz um agravamento naquilo que a gente chama de prevenção e pós-venção eu quando eu recebi a parceria da minha mãe eu sempre tive essa vontade de trazer principalmente e ofertar e incentivar as leads acadêmicas para falar sobre essa questão do suicídio nesse primeiro livro que eu publiquei em 2005 tinha outro título eu recebi três recusas editoriais porque eu procurava isso em 2005 procurava as editoras e as editoras falavam para mim a gente nunca vai vender esse tipo de assunto porque não vai ter não vai ter valor mercadológico e eu insisti porque quando eu recebi a parceria da minha mãe foi no momento em que eu já estava lecionando numa graduação de uma instituição particular graduação de psicologia então volta e meia eu tinha nas minhas aulas sobre existencialismo humanismo e gestalt terapia e fenomenologia eu era uma das professoras dessa disciplina eu levava alguns temas principalmente sobre a morte e foi aí que eu começou a minha admiração pela Maria Julia Kovacs bom quando eu tive um aborto daquele que seria o meu primeiro filho a minha mãe chegou no dia da coritagem e ela falou para mim filha eu acho que você já perdeu muito comigo e eu confirmei para ela que eu falei mãe eu perdi eu perdi uma infância e uma adolescência e eu acredito que hoje eu me tornei psicóloga professora principalmente por essa sensação de perda porque para não repetir o teu comportamento autodestrutivo eu me tornei amante da vida isso também teve um custo muito alto ela falou Karina a partir de agora você vai ter uma parceira e você pode contar comigo nessa prevenção porque eu não vou mais tentar me matar e eu falei sério mãe eu estou com o meu trabalho que eu fiz no meu mestrado está em inglês porque eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos no Center for Humanist Studies e em humanismo e eu falei eu estou com esse trabalho e é um livro eu gostaria e era também o meu trabalho de conclusão na especialização de gestalt terapia você pode ler porque eu falo da nossa história e assim você vai se tornar minha coautora e eu vou me lançar como suicidologista e aí foi muito bonito porque no lançamento ela estava ao meu lado e ela falava oi eu sou a coautora eu sou a kamikaze quer dizer minha mãe sempre teve um lado muito triste mas um lado muito alegre que hoje felizmente eu a levo utilizando esse lado mais leve inclusive para falar do suicídio eu não quero banalizar mas eu gosto da alternância da compreensão para como a gente a gente pode lidar com situações de crise eu não brinco de poliana eu não brinco de jogo do contente mas eu gosto muito de duas máximas uma delas está no livro De Frente para o Sol do Irving Allon é uma frase do La Roche Foucault que ele fala nem sempre a morte e nem sempre o sol devem ser vistos fixamente e um outro uma outra frase que me ajudou bastante foi do livro O Deus Selvagem que é do Alvarez e ele traz que o maior argumento contra o suicídio é a própria vida então essas duas frases sempre foram inspirações para que eu pudesse trazer a possibilidade principalmente na prevenção dos processos autodestrutivos mais especificamente na prevenção do suicídio essa necessidade de trazer um convite entre a alternância de luz e sombra muitas vezes temos problemas a gente podia ser tragado e ficado em desespero e em pânico concorda? no começo da live vamos lá ai não vai dar certo ai porque está dando né está tudo complicado será que o link está certo será que não né vocês perceberam o que a gente vai fazendo com a nossa mente e muitas vezes o que a gente precisa tomar cuidado é que a nossa cabeça e os nossos pensamentos provocam enormes sofrimentos então partindo dessa ideia eu começo a trazer né uma estratégia da possibilidade da gente aprender a ressignificar as percepções se eu vislumbro vai ser uma droga essa live eu vou dar o meu melhor mas o meu melhor pode não compactuar com a tua expectativa e ai sinto muito eu muitas vezes a nossa cabeça e os nossos pensamentos podem nos ajudar né mas muitas vezes são os nossos piores inimigos então é isso que eu comecei a trazer como possibilidade principalmente nesse livro do suicídio gestalt né porque eu tava preocupada assim primeiro em ter né numa faculdade né de psicologia momentos em que eu pudesse aprender como lidar com alguém que chegasse pra mim e falasse eu quero me matar e eu me lembro que assim esse era realmente o meu maior desespero e a vida ela nos oferece oportunidades pra gente encarar e enfrentar aquilo que a gente tem mais medo já aconteceu com vocês além de mim gente aquilo que você fala olha por favor me livra dessa situação aí acontece aí você recebe principalmente em psicologia você recebe um paciente cliente que tem uma demanda que você até gostaria de colocar embaixo do tapete mas não é possível porque a gente fez uma escolha vocacional da gente enfrentar também o nosso sofrimento e eu comecei a entender que a maneira como a gente pode fazer prevenção é encarando e acolhendo um sofrimento coloca embaixo do tapete que ele volta com uma fúria e gente não é praga é uma constatação porque sofrimento acolhido tende a ser elaborado tende a ser ressignificado sofrimento negado é aquele que volta com uma fúria que aí a gente vai ter que pagar né pagar uma dívida que a gente inclusive achou que ia se libertar eu tenho o costume de falar que cada pessoa inclusive hoje eu publiquei essa frase cada pessoa traz consigo o seu fardo e seu privilégio aquilo que é nosso ninguém vai poder passar infelizmente principalmente em se tratando de sofrimento a gente não consegue terceirizar quando eu ganhei a parceria da minha mãe e publiquei esse livro suicídio e gestalt terapia eu comecei a pensar eu me sinto uma formiguinha e aí saiu um plano em 2006 de políticas públicas que talvez mudaria o cenário principalmente da prevenção do suicídio ele era liderado pelo Bertolotti o Bottega a Blanca Verlang que eu tinha assim tinha porque ela morreu mas eu uma das pessoas que eu tinha maior admiração na suicidologia já tinha estudado alguns livros do Bertolotti e do Roosevelt Cassorla essas são as minhas duas referências brasileiras e falei eu vou cuidar agora de quem fica e aí então eu presto em 2009 o doutorado eu não conhecia Maria Júlia Kovacs mas era meu sonho de consumo bem consumido eu posso confessar hoje porque hoje eu tenho uma amizade uma gratidão enorme e aí então eu entro com um projeto para estudar luto por suicídio na verdade eu queria ver se os filhos de pessoas que se mataram de filhos de pessoas que se mataram eram tão ansiosos quanto eu porque para mim eu sempre fui muito agitada pudera eu não podia parar eu me tornei uma workaholic eu me tornei uma pessoa ágil em situações de crise eu não podia descansar até porque eu tive uma infância quando eu tentava descansar ou brincar a minha mãe desligava a chave geral da minha casa e batia em mim e falava vai estudar vagabunda quer dizer ouvindo todas essas mensagens que hoje eu sei que são introjeções isso obviamente fez um jeito de eu enfrentar todas as situações então eu sempre fui muito agitada e só parei depois que daqui a pouco vem cenas do próximo capítulo então enquanto eu estava com a Júlia e aí até a metáfora do livro que é a minha tese é uma libélula e que até então a libélula é um inseto que bate as asas com mais rapidez achava que era eu até porque a Júlia também falava que eu sempre fui muito agitada e aí então estudando suicídio e luto principalmente porque eu queria trazer um aprofundamento e eu acreditava que existia uma certa especificidade no luto por suicídio e que posteriormente Júlia e eu criamos e elaboramos um artigo que eu enviei para vocês que vai estar disponibilizado às vezes às vezes a língua trava mas aí lá continua e aí então muitas vezes eu trouxe principalmente nesse estudo sobre suicídio e luto que prevenção não pode ser confundido como previsão tampouco evitação e muitas vezes existe muita onipotência em algumas pessoas de acharem primeiro que a gente tem como prever e a gente teria como evitar um suicídio então eu parto de uma linguagem um pouco mais humilde e trago essa reflexão para que a gente possa falar nessa aula do que significa então prevenção prevenção significa você trabalhar exatamente com as ressignificações e o acolhimento integrativo do sofrimento existencial e aí eu coloco aqui a proposta da minha pesquisa de doutorado era compreender o processo de luto do filho de uma pessoa que se matou embora minha mãe não tenha consumado sua morte por suicídio era eu a filha que estava em luto pela morte da minha mãe por que gente que eu falo isso porque eu vivi visceralmente o luto da morte da minha mãe até então eu vivia enquanto até 2009 até 2013 eu estava pesquisando luto por suicídio de filhos de pessoas que se mataram até que minha mãe morre depois de 18 vezes de internação por coração grande a minha defesa do doutorado estava marcada para o dia 7 de maio a minha mãe morreu no dia 12 de fevereiro então vocês que já passaram por defesas né de pesquisas de trabalhos vocês sabem que a nossa cabeça está absolutamente com foco em você defender um estudo que você fez e eu estava em carne viva eu me lembro né que muitas vezes eu escrevia o que eu precisava escrever eu montei a minha defesa com muita ajuda da Júlia é e no dia né da defesa eu estava fragmentada eu estava assim com o coração absolutamente em luto e em carne viva só que aí eu comecei a perceber que a vida estava me convocando a me deixar e me permitir ser mais coerente naquilo que eu tinha colocado em teoria porque estava falando de processo de luto e eu estava vivendo na pele o meu próprio processo de luto então após a morte dela eu realmente fiz esse juramento de que eu reforçaria a militância pelo acolhimento do sofrimento existencial e esse compromisso foi uma maneira de manter minha mãe viva em mim então eu quero que vocês entendam que muito do que a Júlia trouxe inclusive na aula dela sobre luto essa capacidade da gente lidar com as situações que não que fogem do nosso controle e que muitas vezes há possibilidades inclusive da gente manter vivo a história isso não pode se perder e eu costumo falar que morte nenhuma tira a história e a vivência que nós tivemos com a pessoa depois disso quando então eu faço a defesa Júlia manda porque a USP recebeu pela primeira vez uma bolsa da CAPES de pesquisadores e aí então a Júlia me mandou um e-mail falando olha isso eu defendi em maio em novembro a Júlia me manda esse e-mail falando olha eu queria te avisar que está tendo um concurso nós recebemos aqui na USP uma bolsa se você tiver interesse você precisa participar de um concurso e submeter um projeto e esse projeto foi submetido para eu ampliar o escopo da compreensão do luto por suicídio então eu entrei com um projeto nomeado intitulado cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídio que se tornou hoje o livro pela Sumos cuja capa ela tem um extrair flor de pedra bom nesse momento então eu presto passei tive a dádive assim para mim foi um presente eu fazer o pós-doc orientado pela Júlia orientado né e dentro do PSA né do programa porque era o meu lugar até então de acolhimento e continuou sendo né no ano seguinte eu entro às pressas é num hospital aqui de São Paulo que eu sou de São Paulo a Júlia depois de uma supervisão em que a Júlia me viu absolutamente lenta e ela estranhou porque ela sempre me conhecia agitada e eu entro às pressas com o diagnóstico de esclerose múltipla e eu vivi três meses com esse diagnóstico só que se configurou uma doença autoimune uma doença raríssima que acomete de 0,4 a cada 100 mil pessoas isso quer dizer que eu comecei a me questionar por que eu e aí então esse é o meu cérebro cheio de massas brancas a única informação que eu tinha é que não era câncer isso também não me adiantava nada porque eu perdi a ordem alfabética perdi os meus movimentos parcialmente e eu estava vivendo novamente aquilo que eu estava pesquisando por que a partir disso eu comecei a ter vários processos alérgicos e que olha eu não estava muito bonitinha mas eu faço questão de mostrar para vocês que foi todo um processo de desmame que eu fui tendo e que nesse mesmo momento em que eu para me recuperar e quando eu estava me recuperando eu resolvi retirar os corticoides e aí por isso esse processo alérgico foi acontecendo eu comecei ao mesmo tempo receber muitas pessoas que se autolesionavam aliás hoje em dia a gente não fala mais de automutilação tá a gente fala de autolesão não suicida estou mostrando as minhas próprias marcas os meus próprios ferimentos para mostrar para vocês olha aqui ó passou passou aqui não tem mais o furo que eu tive e aí eu fui aprendendo que autolesão é uma prisão que clode na pele eu comecei a entender os processos de autolesão também fazendo parte de um sofrimento existencial e também comecei a integrar a compreensão dos processos de adoecimentos autoimune porque querendo não cá entre nós também não é um processo autodestrutivo aí você pode me perguntar mas Karina então qual é a diferença bom antes de falar a diferença eu quero falar que o sofrimento é aquilo que precipita a dor para nos atentarmos as nossas necessidades todas aquelas feridas que eu trouxe para vocês toda aquela minha inflamação cerebral ela não foi em vão porque foi uma segunda chance que eu recebi para conseguir ressignificar o meu próprio sofrimento para eu conseguir olhar para mim lembrem-se que eu era uma ex workaholic eu era uma pessoa que não podia parar e hoje eu me dou o privilégio de parar porque naquele momento em que eu estava hospitalizada eu imaginei que eu estava com esclerose múltipla isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde o meu cérebro definharia eu acredito também nos tratamentos mas eu vinculei com o meu pensamento que eu iria esquecer de tudo esquecer de tudo para uma psicóloga quem é psicólogo sabe do que eu estou falando isso traz uma impotência porque eu não só esqueceria da minha história como da história das pessoas que eu acompanho porque eu também sou psicoterapeuta nesse momento eu vivi um caos absoluto eu entrei nos 3Ds na verdade a associação brasileira de psiquiatria fala em 4Ds para o comportamento suicida no desespero no desamparo e na desesperança e o quarto D que a associação fala é a depressão que eu coloco em suspensão não porque eu rejeite porque eu não acho também somente que os suicídios acontecem por causa da depressão mas muitos números de suicídios acontecem também pela depressão e aí então como eu achei que eu ia esquecer a minha história eu resolvi num hospital no maior desespero quando eu estava começando a ter ideações suicidas porque eu estava desesperada desesperançosa e com a sensação de que eu não conseguiria atravessar esse caos esse tsunami existencial daí que surgiu a metáfora que o suicídio é um tsunami existencial eu resolvi escrever a minha autobiografia muito direcionada para os meus filhos que estavam com 7 e 9 anos na época eles nem leram ainda porque eles falam mãe você não escreveu para a gente quando você morresse já que você não morreu a gente só vai ler se a gente ler né quando você morreu então está lá para eles né mas é muito mais para eu conseguir organizar as minhas ideias e aí eu falei assim como é que eu vou retornar ao campo da suicidologia muito frágil emocionalmente espiritualmente e fisicamente eu estava descrente estava no meio do pós-doc mas me veio essa frase da madre Teresa de Calcutá eu falei gente eu me sinto tão pequena e aí me veio essa frase que me ajudou bastante o que eu faço é uma gota no meio de um oceano mas sem ela o oceano será menor e aí me veio toda todo o trabalho eu fico bastante emocionada porque me veio a tono todo o trabalho de empoderamento que eu faço para a existência humana do convite que eu trago para que as pessoas possam compartilhar o sofrimento que muitas vezes quando ele é calado a voz do silêncio vai emergir e essa foi a discussão que eu trago no doutorado principalmente que é uma figura que o Marcel fez para mim e eu falei Marcel eu quero trazer essa provocação para a sociedade brasileira porque esse calar se o falar é tão importante vejam bem que entre o grito e só grita aquele que não é ouvido existe um calar representado pelo cadeado e representado pelo choro quantas e quantas vezes eu não acompanhei pessoas que se calaram e que choraram isoladamente e que gritaram só que não conseguiam se comunicar isso é o que eu percebia na vivência da minha mãe e aí então o que resultou o pós-doc quando eu consegui terminar um mês depois que eu entreguei o relatório do pós-doutorado voltei com a ajuda da Júlia fechei o pós-doutorado entregamos o relatório e aí então um mês depois o colégio Bandeirantes entra em contato comigo porque tinha acontecido um suicídio e eles queriam fazer alguma ação para o acolhimento porque o meu estudo eles sabiam que era sobre pós-venção então a gente começa a criar estratégias que tudo aquilo que eu tinha colocado no relatório do pós-doc estudo americano principalmente porque lá eles são muito fortes na área da pós-venção que foi onde eu tive eu peguei a maior parte dos meus estudos então aquilo que foi colocado em teoria eu estava sendo convocada novamente para colocar em prática até porque em menos de dez dias aconteceu o segundo suicídio lá e aí eu acredito que o Bandeirantes assumiu um protagonismo aqui para que a gente pudesse utilizar uma linguagem mais respeitosa mais responsável em relação às situações que aconteciam principalmente no gerenciamento de crises provocados por suicídios então eu criei um programa RAISE RAISE é composta por um conjunto de ações que se destinam ao gerenciamento de crises ao acolhimento ao cuidado e a habilitação para resgatarmos o equilíbrio e o bem-estar de todos envolvidos no âmbito escolar sou psicopedagoga também todo o meu doutorado e o meu pós-doc foi feito no PSA então a parte da união entre saúde e educação sempre me atraíram sempre me atraíam então a gente começou a utilizar e contextualizar para aqui para o Brasil essas ideias que eu tinha muito americanizadas como a gente pode fazer um programa que é um conjunto de ações e quais são essas ações e qual é o objetivo vejam que RAISE é um acrônimo que então significa ressignificação e acolhimento integrativo do sofrimento existencial então quando a gente sabe disso eu montei quatro também ações dentro do programa RAISE como é que eu vou ressignificar e acolher de forma integrativa o sofrimento existencial eu pego uma palavra em inglês que se chama ache que pra gente significa dor e abro um acrônimo acolher para cuidar habilitar para equilibrar e aí eu começo a trazer essas frases pra vocês né essas fases que um RAISE pra mim é um cultivador aquele que cultiva a dor não aquele que olha pra dor generosamente pra que essa dor possa ser facilitada pra que a gente possa criar alternativas além das nossas dores então um RAISE ele vai lidar com esta gangorra que normalmente a gente lida a onipotência principalmente quando ela é gerada com a sensação de que a gente pode evitar um suicídio agora nem impotência nem onipotência quando eu trabalho com gerenciamento de crises que o objetivo é criar e ampliar estratégias pra empoderar as pessoas assumirem a própria potência nem onipotência nem impotência você fica e lida com a vida com a sua potência e aí muitas vezes eu retomo o nosso começo a sensação de que será que essa live vai ser salva será que vai dar certo né Helena eu vi a Helena preocupada também né com atraso do youtube então assim se a gente entende que a gente tem que conforme a correnteza da vida né tá certo que a gente fica angustiada a gente fica ansioso né por quê porque a gente quer que tudo dê certo é óbvio que a gente vai ter medo e eu costumo falar que o medo ele tá inversamente proporcional ao controle então se você tem medo é sinal que alguma coisa na tua vida tá faltando controle então se você entregar e falar confia eu tenho uma frase no consultório que eu costumo falar muito caminha que a vida te encontra então essa fé e essa esperança talvez seja por isso que eu esteja aqui com vocês viva recuperada de uma inflamação cerebral raríssima que poderia ter várias sequelas e hoje eu não tenho nenhuma sequela então eu sou muito grata pela segunda chance que eu tive eu tive a possibilidade de ressignificar e acolher integralmente o meu sofrimento existencial então eu sou a primeira agente né de mudança que pôde utilizar o programa RAISE e aí então essa é a conduta de um RAISE ser guarda-vida porque isso aqui é uma foto da primeira viagem que eu fui pra Fortaleza depois da minha recuperação e eu achei lindo porque isso aí é na cadeira do salva-vidas antigo né vocês lembram que antigamente a gente chamava né a pessoa profissional de salva-vidas e eu adorei quando eu vi que mudou o jeito que a gente chama né a pessoa que trabalha na praia não é mais salva-vidas é guarda-vida e eu achei isso lindíssimo eu falei vou pegar pra mim eu vou sentar nessa cadeirinha e vou tirar uma foto minha filha Isabela falando assim mãe que vergonha que mico que você tá toda feliz tirando a foto e eu tenho orgulho sabe aquela menina que tinha vergonha sabe aquela pessoa que não podia encarar uma realidade porque trazia muito sofrimento essa também sou eu só que de um jeito mais ressignificado feliz por trazer pra vocês o convite da não onipotência mas da potência da gente trabalhar e ser guarda-vida então nosso objetivo é falar sobre a necessidade de acolhimento dos sentimentos inóspitos e assim que acolher os mais sensibilizados iniciar discussão sobre fortalecimento ampliação de estratégias de enfrentamento e valorização da vida quando eu coloco aqui essa parte os mais sensibilizados troque se você quiser por os mais vulneráveis pesquisando no dicionário vulnerável significa aquele que ocupa o lugar de desproteção de ameaça isso quer dizer que hoje em dia a gente tem grupos de vulnerabilidade principalmente em se tratando de sofrimento humano e as pessoas costumam me perguntar Karina você acha que agora durante pandemia a pandemia a gente vai ter maiores números de suicídio aí eu falo isso é reducionismo porque a vulnerabilidade também é coletiva porque estamos lidando com lutos individuais e lutos coletivos mas a gente precisa tomar um cuidado e essa é uma publicação que eu coloquei logo quando começou o covid porque muitas pessoas traziam entrevistas que traziam a única consequência e a única causa do suicídio o covid eu falei isso é reducionismo então eu escrevi isso aqui como recomendação publicar notícias atrelando a contaminação pelo covid-19 ao suicídio é reducionismo a organização mundial da saúde recomenda que evitemos explicações simplistas publicações de fotografias e das mensagens de adeus da pessoa que se suicidou deve-se evitar a informação de detalhes sobre a maneira como a pessoa se matou não criar um clima sensacionalista não utilizar estereótipos religiosos ou culturais nem reforçar acusações e culpas em nota anterior no meu livro suicídio cuidados e intervenções que eu trouxe para vocês que é da sumos sobre recomendação para situação de crise foi indicado por favor peço ajuda para realizarmos um trabalho psicoeducativo publicar fotos de pessoas que tentam suicídio é prejudicial para prevenção ao suicídio pois além de expor a própria pessoa expõe a família os amigos e a instituição o melhor cuidado é o acolhimento e não a exposição aí eu estou falando daquela linguagem que eu fui construindo e desenvolvendo desde os meus 10 anos de idade e aí em virtude disso e desse reducionismo eu convido os professores da suicidologia da USP principalmente também a Júlia fez parte a Nelly a fazer um programa vocês sabem que um programa é um conjunto de ações que eu nomeei programa RAISE Somos Mudanças porque programa RAISE Somos Mudanças é filho do programa RAISE que vocês já conhecerem vou passar um pouquinho adiante esses são os docentes da minha pós quando eu falo minha pós que eu coordeno né que aderiram a esse programa RAISE porque são ações que eu fazia questão que fossem gratuitas porque eu falei gente tem gente agora que obviamente não é a gente não precisa ser muito inteligente para saber que a gente ia ter um aumento de um sofrimento existencial pessoas desempregadas pessoas que não podiam né tá trabalhando pessoas que estavam em linha de frente enfrentando o temor também de serem contaminados isso quer dizer que então eu convidei algumas pessoas né dos docentes e essas são as pessoas que aceitaram tá comigo e aí eu não sei se vocês mas eu recebi tanta dica pra fazer meditação ler todos os livros que eu não li na minha vida como ficar inclusive com a barriguinha sarada e chapada eu falei gente se eu não fiz isso com 50 anos eu vou fazer agora não vai ser na pandemia que eu vou lidar mas é isso que o ser humano faz quando ele se encontra em crise porque ele desesperadamente ele quer sair do tédio ele entra em desespero e ele começa a atuar e é isso que a gente chama de acting out é isso que a gente chama que em situações de crise a gente não sente desespero desesperança e desamparo a gente não sente esses três que eu já três D's que eu falei pra vocês então a gente tem a tendência se a gente não aprender a serenar os nossos pensamentos e a nossa mente a gente tem a tendência a ter ações e atos impulsivos o que a gente pode traduzir como acting out tá fazendo sentido que eu tô trazendo pra vocês tá e aí então eu começo a fazer um programa você fala mas que tipo de programa que você faz coisa simples coisa simples eu achava um absurdo que no começo da pandemia as pessoas vendiam máscaras são os oportunistas a 20 reais gente ficando desempregada né o que a Silvia traz do projeto apoiar é oferecer apoio de amparo né que você não pode ficar cobrando em algumas situações não é isso Silvia Helena e Leila acho que a gente tá falando aí de um altruísmo e de ações que eu trouxe como eixo principal a crença de que suportaremos a dor com atos de amor e aí quando a gente faz isso por isso que eu aceitei de primeira além de ter o carinho pela tua mãe através da Júlia e por você porque você em algum momento em que eu tava tentando trazer o documentário ouvidos calados né você me ajudou muito Silvia né então assim eu acho que assim esses essas ações né que fazem com que a gente se sinta importante na nossa missão naquilo que a gente é chamado naquilo que faz sentido e quando a gente tem acompanhamento a solidão ela diminui eu não sei se vocês mas assim eu tive que encarar e eu conheço muitas pessoas que tiveram que encarar a própria solidão o próprio tédio a gente foi convocado a se olhar então as pessoas me perguntavam aumentou o número de suicídios eu falava não sei porque eu não sou estudiosa eu não tenho essa escala mas felizmente temos no corpo docente o professor José Bertolotti que ele trouxe esses dias aqui um artigo que ele publicou e aqui está o link tá e aí então ele coloca que ele é coautor e ele coloca o seguinte não há evidências de aumento de suicídio durante a pandemia em nenhum dos 21 países estudados em alguns houve menos suicídios do que seria esperado e o Brasil se encontra nesses casos que aí eu dei uma olhadela no artigo e eu acho que é importante a gente saber disso porque de resto é muita enucubração é muito reducionismo agora certamente aumentou o sofrimento existencial isso exige de a gente um protagonismo de falar e trazer né essa fala sobre o sofrimento e aí não conversar sobre o que provoca sofrimento implica a ausência de oportunidades para ressignificações vocês entendem qual que é a nossa meta não é diminuir pelo menos eu não entro nessa vibe que eu vou diminuir os números de suicídio eu não posso entrar nisso porque quando acontecer mais um suicídio porque vai acontecer né eu vou me sentir absolutamente paralisada agora se eu tenho a ideia de ser uma guardiã da vida se eu tenho a ideia de promover acolhimento a esse sofrimento existencial se eu tenho a ideia de ofertar como primeira ação e fase o acolher e acolher é via de mão dupla até porque eu criei uma frase que eu coloco pra mim o que significa o acolhimento que é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor quando eu falo que o acolhimento é via de mão única eu posso ofertar colo pra Helena Helena você aceita meu colo eu não te conheço mas você tem um olhar tão gostoso você entende o teu olhar acolhe você entende que quando eu posso oferecer isso pra você basta você aceitar e quantos de nós em momentos de solidão a gente não precisa de um colo quantas vezes que eu não pedi clemência pra minha mãe mesmo morta me oferecer um colo por sonho gente não é isso a gente recorre a sensação de útero materno porque a gente precisa dessa sensação de que a gente não tá solitário em nome disso principalmente nos meus estudos sobre luto por suicídio eu sempre acreditei no trabalho de grupo sempre acreditei e eu achei bacana porque a Júlia traz na aula dela a importância da gente trabalhar em grupo e eu sempre acreditei não pra ser mais barato não pra sabe atender mais um monte de gente no atacadão não é isso eu acredito nesse compartilhar que acontece em processos de grupo o compartilhar é sempre um caminho para aliviar a solidão que avassala nosso coração e nossa alma alma que clama por acolhimento por um sorriso apenas ou por uma simples afirmação do tipo estou aqui com você apesar de você se sentir sozinho e aí em nome disso lá no Instituto Sede Sapiens no núcleo de assistência social desde 2019 nós fazíamos esse grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio inclusive vai acontecer amanhã né uma vez por mês e aí aquele que foi impactado por um suicídio de alguém que ama esse grupo só aberto não é para profissionais curiosos não é grupo de estudos mas é especificamente para aquele inlutado por suicídio porque faz parte de uma das estratégias de acolhimento que eu tenho no meu trabalho do programa Raze e eu fui acolhida porque eu amo o Instituto Sede Sapiens fui acolhida pela Fátima Martuccielli né e pelo que é uma das coordenadoras do NAS e pela Betânia também para desenvolver esse trabalho que tem sido chamado transforma a dor em amor transforma a dor em amor então aqui está para vocês que conhecem alguém que foi impactado pelo luto por suicídio precisa ser sempre um cadastro feito um dia antes para que a gente possa fazer as inscrições inclusive a gente tem uma certa triagem porque muitas pessoas curiosas né aparecem lá para conhecer como é que a gente facilita o grupo e não é essa a nossa proposta nossa proposta é realmente ofertar um lugar de pertencimento a esse grupo de vulnerabilidade porque vocês se lembram que significa vulnerável é o lugar em que a pessoa se sente desprotegido e eu gosto muito de uma palavra em inglês que se chama shelter que significa abrigo né quantos de nós não precisamos ter esse abrigo e aí a gente entra na segunda fase cuidar e aí então esses são né o que eu falei para vocês esse é o livro que eu achei muito bonito que a Sumos ela falou conta mais sobre o que significa extrair flor de pedra e aí eu falo para ela para eles assim eles queriam colocar no plural não quero quero no singular porque extrair flor de pedra é extrair beleza de um solo árido eu posso falar que eu poderia ser uma pessoa muito amarga e eu não estou sendo arrogante não estou querendo me mostrar falando que eu não tenho as minhas armarguras mas eu poderia realmente me calar exatamente pela vergonha pela dificuldade que eu fui tendo pelas mortes que eu precisei enfrentar e eu tenho um ponto de vista que eu sou também conhecida como aquela quando presencialmente podia fazer palestra eu sempre levo um tsuru que é um pássaro da esperança em formato de origami eu sempre levo isso então eu sou uma pessoa que tem uma esperança e eu gosto a lá Paulo Freire de ter uma esperança do verbo esperançar não do verbo esperar isso quer dizer que eu não espero mais eu tive a dádiva de receber uma segunda chance eu não vou esperar por nenhuma atitude de políticas públicas eu vou fazendo a minha parte e Júlia tem sido uma grande apoiadora e uma companheira e uma amiga que sempre assim nas minhas loucuras porque eu estou fazendo várias ações mas assim tudo em nome de ofertar um lugar para a gente continuar esperançando e aí então eu sempre trago que todas as vezes que a gente busca uma esperança a gente tem que legitimar o sofrimento singular e aí então eu tenho essa frase o sentido pertence ao sentidor aquele que sente a dor então cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é oh Caetano bom né isso aí é bom demais né eu sempre falo essa frase dele porque eu adoro agora quando a gente está fazendo a questão propondo um cuidado eu gosto muito dessa analogia da máscara de oxigênio do avião e a gente é ensinado que todas as vezes que acontece uma despressurização né da cabine você tem que colocar a máscara aonde em você então eu acho imprescindível quando a Silvia traz essa proposta de dar um certo mimo e eu me sinto privilegiada da gente fazer essa aula né pra profissionais que ficam preocupadíssimos com lógico com a questão da vida e da morte daquele que está acompanhando a gente se sente impotente mas lembrando que um bom cuidado precisa começar pela gente lembra da minha proposta e do que eu fui convocada a fazer na minha vida inteira viver visceralmente aquilo que eu fui colocando em teoria e aí esse livro aqui ó vida, morte, luto quando eu estava escrevendo a vida não é do jeito que a gente quer no hospital porque eu comecei a escrever lá né porque eu falei pra vocês né eu falei bom já que eu vou morrer eu estava com a cabeça que eu ia morrer eu falei eu vou fazer um livro dos meus sonhos e comecei né a trazer a proposta pra sumos pra que eu pudesse colocar um livro que fosse a compilação de várias contribuições de pessoas que inclusive eu estudei então Júlia tem um capítulo aliás é o primeiro capítulo né então assim tem Nelly tem Tereza Maria Helena Franco então assim tem muita gente legal que traz uma contribuição felizmente não morri mas estou aqui mas isso faz parte da capacidade da gente poder habilitar além desses livros que eu gosto muito de escrever aí tem esta pós-graduação que eu tenho a dádiva de estar na segunda turma temos uma terceira turma que é a primeira pós-graduação em suicidologia que tem esse prisma esse olhar ampliado que a gente aceita não somente profissional da saúde a gente aceita gente que tem graduação isso quer dizer que eu tenho advogados eu tenho pedagogos eu tenho psicólogos psiquiatras mães pais diretores de escola eu tenho gente que quer fazer mudança nesse protagonismo porque acredita que é sempre possível fazer algo por quem se encontra em sofrimento aí gente trago aqui algumas definições sobre o que representa porque quando a gente tem vida acadêmica não sei se vocês né Helena Silvia Leila a gente é exigida dar uma definição né e eu não gosto dessas coisas né de engessar mas eu dei aqui algumas eu né tenho algumas definições que eu acho que são importantes inclusive para compreensão e a maneira como eu trabalho com a prevenção e a pós-venção suicídio pode ser a confirmação concreta da descontinuidade do sentido de vida e aí eu falo muito desde o doutorado do processo de morrência que é o definhar existencial que acontece gradualmente a palavra gradualmente foi realçada em itálica e em negrito porque meu intuito é o de elucidar que o processo de morrência exibe uma complexidade de comportamentos autodestrutivos que de maneira gradativa provocam o esvaziamento de quem somos isso resultou num trabalho isso aqui eu acho que é legal resultou num trabalho que eu mandei que saiu na revista da USP que eu mandei para a Silvia também sobre o desalojamento do ser ao desertor de si mesmo tá tudo isso é embasado com este autor que realmente ele é a base dos meus estudos tanto para prevenção quanto para pós-venção derivado do termo de pós-vention do Schneidman e ele traz que suicide as a psychique ele também foi psicólogo trabalhou inicialmente como psicólogo trabalhando em escalas de testes psicológicos acho muito interessante falar isso e ele começa a trazer uma compreensão do suicídio como um sofrimento que se a gente for traduzir ao pé da letra a gente poderia traduzir como sofrimento psíquico mas que eu traduzi como sofrimento existencial por ter uma compreensão existencialista gestáltica do ser humano então veja bem nesse sentido o suicídio é sofrimento e não é diagnóstico e aí por isso que eu fiz uma reconsideração vou andar um pouquinho mais uma reconsideração né da questão da depressão porque existem outros transtornos mentais e outras razões que a gente nunca vai saber tanto é que quando eu trabalho com pós-venção eu chego com essa fala a verdade vai embora com aquele que se matou elucubração da gente achar qual foi o motivo que a pessoa se matou que a gente nunca vai saber tá principalmente numa ação impulsiva que é o acting out numa reação né do desespero da desesperança e do desamparo a gente precisa tomar muito cuidado de achar o que a gente nunca vai conseguir responder então lembra que eu falei pra vocês da conduta de ser guarda-vida de ser mais humilde de achar que a gente não vai evitar gostaria de ter essa onipotência algumas pessoas me dão uma alcunha assim nossa você é salva-vidas falando não consigo entrar nisso né e aí duas coisas que eu quero trazer pra vocês como convite suicida não não vou falar essa pessoa é suicida a pessoa que se matou e não fale ou pelo menos eu te convido e eu só consegui compreender no pós-doc quando eu li um livro Suicide The Unique Grief do Tom Smith que ele faz uma discussão sobre esse verbo cometer e ele fala que cometer está associado a crime e a pecado então em vez de cometer o suicídio a gente vai falar a morte foi consumada morreu por suicídio tirou a própria vida então são situações aí que a gente tem que tomar um certo cuidado deixa eu só conversar com vocês em relação ao tempo tudo bem a gente estender até meia hora mais porque como a gente ficou 20 minutos pra mim eu teria condições de ficar mais meia hora e não atropelar o tempo pelo sucesso que está no chat do youtube você pode continuar três dias que o pessoal fica viu que delícia ouvir isso porque eu fico só olhando pra tela e tem uma tela com vocês aqui eu não estou vendo ninguém uma delícia gente obrigada pelo acolhimento então então a gente fica até oito e meia porque aí eu quero dar tempo pra todo mundo perguntar pra gente interagir tá e eu vou andar um pouquinho mais porque esses slides vão ficar disponibilizados pra vocês tá bom então ó eu andei um pouquinho só pra dar mais tempo pra gente interagir essa foi a minha crença e tem sido que o como é que eu defino então os processos autodestrutivos atos de comunicação lembra daquela chave aquilo era um ato de comunicação que a minha mãe fazia comigo e com a minha irmã né de uma dor sentida e não consentida que estão interditos e que ainda não puderam ser comunicados eu acho isso importante a gente falar porque mesmo aquele que se autolesiona aquele que tenta o suicídio ele tá tentando se comunicar e muitas vezes o que falta é a possibilidade de criar novas formas de comunicação comunica a ação pelo ato de tentar se matar ou se autolesionar um sofrimento que muitas vezes ele não consegue traduzir né aí não é loucura é possibilidade da gente começar a entender as facetas da autodestruição então olha só eu tenho uma crença de que quem não explode em doença como eu explodi e doença autoimune que os meus hormônios né o meu organismo exagerou na necessidade de proteção e eu mesmo de um jeito autossuficiente comecei a produzir o hormônio que é o hormônio do estresse que é o cortisol então foi isso que eu fui aprendendo porque eu tava numa situação extremamente vulnerável precisei aumentar e meu organismo se incumbiu disso né os meus hormônios do estresse e ele começou a fabricar muito cortisol isso é o que a gente chama de adoecimento autoimune vocês perceberam que eu só errei na dosagem então aquele que tem comportamento suicida tem falta de blindagem precisa se sentir protegido deixa que qualquer crítica entre aquele que tem comportamento suicida se sente vulnerável portanto atacado perdeu a capacidade a capacidade de se proteger não sente empoderamento nem de si nem do outro e se desaloja dele mesmo achando que ele não é importante o que que é importar qual que é o verbo importar não é trazer para dentro a pessoa que está em processo de morrência que está totalmente desalojado dela mesma não consegue se trazer para dentro portanto não se acha importante e aí como consequência maior mais grave tem o processo de implosão e eu coloco implosão como suicídio porque imagina vocês já viram alguns prédios né implodidos é surreal a bagunça que faz é uma tragédia porque você fala por que que precisou destruir porque aquilo que foi construído já não servia mais ou era lugar que poderia acontecer danos maiores não é isso que a gente faz com implosões é isso que se a gente fizer uma aproximação com a compreensão existencial é o que talvez aconteça a pessoa acha que ela precisa destruir aquilo que ela construiu então implosão eu trago como suicídio explosão como adoecimento e por que que eu coloquei processo de auto lesão no meio porque lembra de todas as minhas feridas dos meus processos alérgicos todas as vezes que eu tinha essa alergia aumentando eram momentos que eu queria comunicar falar brigar contra a situação aquele que eu tava bomba e a cu é que eu tinha visto uma coisa que eu não queria ver eu fui contra a situação gente eu fui contra a correnteza e não aceitei a situação tal como ela tava se mostrando e aí o meu organismo reagiu na pele que é o órgão mais superficial e foi aí que eu fui percebendo que em vez de eu compreender a auto lesão como uma falta de controle porque isso tá no senso comum eu falei não tem uma diferença porque enquanto no adoecimento auto imune enquanto no comportamento suicida a gente não tem nem ideia de onde dói e a recomendação do Schneidman sabendo que ele traz a proposta que suicídio é um sofrimento existencial o que ele traz é que a gente precisa escarapunchar qual é o sentimento que tá provocando maior sofrimento e que tá tudo misturado óbvio mas ó quem já não sentiu raiva eu eu quem não sentiu tristeza eu quem não sentiu desejo de vingança quem não sentiu amor frustrado decepção traição quem não sentiu ódio então são coisas que a gente fala não não posso sentir qual é a hospitalidade que você oferta pra esse sentimento ou você vai explodir ou você vai implodir a não ser que você descubra formas e estratégias de trazer esta energia pra fora de levar essa energia pra fora que é a energia da agressividade então olha eu só quero trazer com isso a ideia de que muitas vezes a gente pode compreender a autodestruição principalmente adoecimento autoimune e comportamento suicida como uma manifestação de uma dor sentida e que precisa ser decodificada pra situação daquela pessoa agora a autolesão não é falta de controle mas a pessoa ela coloca na pele isso é importante a profundidade e o tamanho da desarmonia relacional então ao contrário do adoecimento autoimune do comportamento suicida que a gente não sabe onde dói a pessoa sinaliza o que ela quer cortar e eu trabalhando com essa compreensão tem me ajudado muito a compreender quais são os cortes que a pessoa coloca não por acaso eu ouço muito é preferível a dor física a dor existencial olha só porque isso eu me cortar eu tenho controle do tamanho e da profundidade que eu me corto então aqui a gente está vendo as nuances desse desalojamento do ser que vai em direção a pessoa se matar aí eu considero como desertor de si mesmo então existem condições humanas que vão debilitar a existência e que tornam a morte mais interessante do que a vida teve uma das aulas da Júlia inclusive na pós-graduação que a Júlia fala e ela fala com maestria sobre a morte com dignidade e eu falei para ela e eu trabalho em prol a vida com dignidade aí a Júlia traz um questionamento mas de que vida que você está falando né eu acho importante a gente questionar que tipo de vida é essa que traz uma representação pelo processo de morrença que é quando a luz começa a se apagar quando o coração parece bater fora da morada vou andar um pouquinho mais isso aqui legal hein lembra que eu comecei a falar que nossa cabeça e os nossos pensamentos eles trazem muito sofrimento olha essa frase gente a imaginação é a metade da doença a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura acho importante a gente acolher essa ideia porque muito do nosso sofrimento está na nossa imaginação Helena se a gente ficasse paralisada que a gente tivesse mandado link errado você acha que a gente estaria fluindo né Silvia né Leila eu acho tão bonito isso e é assim a gente precisa realmente aprender a serenar nossa mente porque quem não explode implode e aí então a gente chega na última fase que eu trago sobre o equilíbrio se eu pudesse reescrever né o programa raise hoje mas eu não posso reescrever eu faço a possibilidade de ressignificar aquilo que eu escrevi como equilíbrio eu coloco como esperançar acho potente acreditar que a gente precisa ter como resultado principal o esperançar saindo da autodestruição ou do tsunami existencial pra buscar uma autoconstrução isso é importante né porque isso faz parte do próprio esperançar e olha quem não quer entrar na forma não perde a sua forma muitas pessoas falam pra mim eu não sou importante porque eu não sinto que eu pertenço aí eu sempre falo essa frase que eu adoro se você nasceu em um mundo onde você não se encaixa é porque você nasceu para ajudar a criar um mundo novo em vez dessa pessoa tentar se adaptar que eu acho isso uma crueldade e que muitas vezes a gente tenta entrar numa forma né eu tento ajudar a pessoa a construir um mundo que possa ser mais significativo pra ela pra que ela possa falar eu me importo e eu sou importante e principalmente isso eu tive muito com a Júlia e com muitas pessoas também você é importante Karina talvez seja por isso que eu esteja aqui agradecida sabe reverenciando cada dia a oportunidade de eu ocupar a minha esperança esses são os Tsurus que eu faço e eu comecei assim a falar ficar bastante indignada porque falei nossa meus Tsurus ficam sem lugar sem morada e eu comecei a colocar né colar os meus Tsurus e fazer moradas da esperança mais um pouquinho então e aí então eu vou fechar vou caminhar pro fechamento falando pra vocês até pra gente conversar que a vida é a arte que leva tempo eu tenho aprendido bastante de novo eu fico bastante emocionada e agradecida pela vida ter me dado o privilégio de eu utilizar o meu tempo pra eu absorver o que eu quero falar né de ser guarda-vida de ser além da minha própria guarda-vida oferecer um convite pra que a gente se aproprie com o nosso bem-estar com a possibilidade da gente mudar eu me questionei muito se eu conseguiria ressignificar meu processo de morrência e hoje eu posso falar que sim ressignifiquei extraio o flor de pedra acredito em muitas vezes que o esperançar é necessário porque eu tenho duas alternativas esmorecer diante dos meus problemas e das minhas dificuldades e lembrando que o Schneidman fala que o suicídio é um ato definitivo pra um problema temporário vocês acham que eu vou atacar o suicídio ou eu vou atacar os problemas que são temporários eu parto desse pressuposto eu brigo tento ajudar a pessoa tento ampliar as possibilidades tento ajudar essa pessoa não se sentir cega existencialmente a laçaramago de que ela possa se ocupar realmente de olhar para as verdades dela e as verdades dela são aquilo que fazem com que a vida dela se torne mais significativa esses são os meus livros aqui está a loja virtual que vocês encontram são todos os meus filhotes e trago aqui também o meu eu tenho até linktree então assim não sei como é que eu tenho foi uma amiga minha que fez né Gabriela Melo é uma pessoa que tem me acompanhado muito organiza também o meu linktree e olha linktree é o que tem toda a compilação de todos os contatos minha gente e olha só a Leila falou que depois dessa pandemia a gente ia estar muito melhor e é isso a gente conquistou possibilidades da gente ressignificar as nossas dificuldades e a gente suportou a gente se suportou e a gente suportou muitas situações aí que a gente nunca imaginou que conseguiria ultrapassar e viver então é isso queridos vou fechar aqui pra gente começar a nossa interação agradeço muito peço desculpas se em alguma situação você ficou aflito que você não poderia falar mas sempre tem tempo então a vida é a arte que leva tempo então vou fechar aqui meu PPT e aí a gente começa a interagir Karina que linda viu olha não tem palavras pra te agradecer sempre muito bom te ouvir eu lembro a primeira vez que eu te ouvi lá na USP lá no nosso auditório Carolina Bori lotado de gente pra te ouvir você contando sua história de vida tão difícil né e como você é um exemplo né de superação de você aprender e pela negativa né não é esse tipo de mãe que eu quero ser não é esse tipo de vida que eu quero dar e você optou pelo acolhimento né e você está aqui no apoiar né que na figura da Leila e da Helena é puro apoio é puro acolhimento é puro holding né e a não é à toa que você está aqui com a gente né e a queria só dizer que assim é isso que você falou do cuidado do apoiar é acho que é um ponto chave pra gente né por isso que nós estamos em acho que em 400 psicólogos a Leila sabe dizer melhor do que eu 20 e tantos supervisores né tem mais de uma supervisão por dia pra gente acolher e vem muitas tá aumentando né o número de casos assim graves de luto e de ideação suicida e a gente se preocupou por causa disso porque cada vez mais e mais grave até me surpreendi com aquele dado que você trouxe que na pandemia a gente achou que fosse mas talvez seja porque o apoiar tá aí e aí as pessoas ficaram sabendo independente da pandemia estavam com aquele sofrimento né e que bom que podem dar vazão acho que uma grande questão que fica pras psicólogas e psicólogos do apoiar é assim o que fazer né o que falar pra essas pessoas que vem com a ideação suicida elas ficam muito perdidas né nem todas estão no meu grupo de discussão então que eu felizmente eu tenho aí a bagagem da Júlia um pouco também que é sobre você acabei aliás de colocar no chat indicando o seu podcast que tem vida tem jeito né e enfim que acho que vale a pena também discutir mas queria que você falasse um pouquinho tem várias questões Helena me passou alguma se quiser ler Helena tem várias no chat falei pro pessoal por mais mas o que que você recomenda pensando nos psicólogos que estão atendendo pessoas que estão em grande sofrimento vocês estão me ouvindo sim ótimo porque eu desliguei outra câmera que eu tava acompanhando e importante isso né o que fazer a primeira recomendação se é que vocês me permitem fazer uma recomendação é se cuidar porque lidar com esta situação traz muita impotência então você vai precisar também criar um espaço pra você se preservar e pra você se cuidar mas eu acho que não é isso que as pessoas querem ouvir mas eu preciso falar como primeira condição porque a gente tem que aprender a ser congruente né com o que a gente oferta a gente só dá aquilo que a gente tem então se a gente tem um autocuidado e um acolhimento a gente pode ofertar talvez talvez a travessia fique um pouco mais amenizada não melhor não mais fácil a segunda coisa é não tente convencer ninguém a não se matar porque isso é fazer com que a pessoa perca a confirmação que ela precisa de que ela tá em sofrimento não dê conselhos então assim você tá falando e que você tá pensando em fazer besteira não a gente tem muito esse costume e eu falo a gente porque eu já falei bastante também principalmente quando eu não tinha formação como psicóloga e não me apoiava nos estudos da suicidologia e aí então você não pode falar você quer você fala nomeia dá nome você tá pensando em se matar e o que que traz tanto sofrimento pra você né que você pensa em se matar Karina Karina mas você não vai trazer e não vai iniciar um suicídio você não vai provocar um suicídio se você falar abertamente eu falo não a possibilidade de você perguntar pra pessoa o que tá te fazendo sofrer tanto a ponto de querer se matar é esse escoamento que a pessoa precisa inclusive pra ser legitimada no que ela sente porque se ela e aí como a gente se coloca principalmente nós psicólogos a gente se coloca como testemunha ocular do sofrimento humano e eu acho isso imprescindível porque realmente eu como psicoterapeuta tenho esse privilégio porque eu falo eu não sei como que é o teu sofrimento então me conta como é que é ele e qual é esse sofrimento qual é esse problema que você acha que é insolúvel porque aí por isso que eu tenho o mantra se tem vida tem jeito porque muitas vezes eu ouvia olha só a mãe da minha mãe olha que paradoxo que polaridade mãe da minha mãe falando Kalina tudo tem jeito menos morte minha mãe falava a mesma coisa pra mim Karina igualzinho e você não acredita nisso? porque gente eu repito isso o tempo todo e aí tem uma outra frase que eu gosto que aí eu não sei quem é o autor todo problema tem um final se não está dando certo é porque não chegou no final sabe? é aquela tal da paciência que o Avicena falou que a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem que nenhum problema não tem solução a gente aí às vezes talvez a solução seja aceitar a situação como ela aconteceu cara isso é muito difícil porque a gente fica brigando contra a correnteza isso é um gasto de energia e você fala pra que que eu vou brigar com isso a hora que você falar as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer ponto não é tão fácil por isso que uma boa psicoterapia faz sentido sabe? porque você vai aprender a ressignificar o teu sofrimento e o teu problema e a dar outras direções então nós que somos psicólogos o que fazer? dar espaço pra escuta e tentar escarafunchar qual é esse sofrimento a ponto dessa pessoa querer se matar e aí quando a gente fala bom, você tá vivo quantas e quantas vezes você já não enfrentou situações em que você duvidou que você conseguiria lidar e aí você resgata na potência da própria pessoa não adianta nesse momento você dar a ilustração da tua vida porque também é uma desgraça né? a gente também quando começa alguém começa a falar do sofrimento a gente começa a falar do nosso não fala isso também gente porque não tem competição pro sofrimento também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado e sabe não julgar então se você tá pensando em fazer aquela besteira não você tá pensando em se matar e o que que provoca tanta dor a ponto de você querer se matar me conta como é que é o teu sofrimento o que que você acha que é tão insolúvel né? e tão problemático a ponto de você tirar a tua própria vida quando as pessoas se auto lesionam eu falo o que que você tá querendo cortar na tua vida porque concretamente tem uma ação que é o corte né? e não adianta falar para de se cortar a pessoa não se modifica de uma hora pra outra não é processo por isso que eu gosto do processo e programa adoro programas porque são conjuntos de ações que fazem com que a gente vá empoderando a pessoa agora a gente tem que entender também e por isso que muitas vezes traz muita impotência pro profissional da saúde muitas vezes o desrespeito acontece por isso é quando a gente quer tirar rapidamente a pessoa e porque a gente vai com esse pensamento de querer salvar essa pessoa não entra nessa minha gente vocês que são psicólogos e eu a gente tem que se cuidar muito pra não entrar nessa onipotência de querer salvar essa alma porque quando a Júlia traz que vida é essa? que tipo de vida que a gente quer ajudar? se a pessoa também não se sente né vida viva ela tá em processo de morrência ela tá mais morta do que então assim o que a gente precisa fazer? eu tenho ganhado muito quando eu respeito os meus clientes e olha que eu trabalho desde 93 que eu me formei né então assim nesta ideia de que eu preciso acompanhar esse sofrimento e eu preciso entender e quando as pessoas falam nossa Karina você entende o que eu falo e o que que eu falo? é só legitimar os sentimentos não é só né mas assim a maior parte do meu trabalho é confirmar você tem razão você não pode se sentir culpado do que você sente do que você pensa você pode sim se culpar de como você vai agir porque é isso a nossa ação muitas vezes é reativa pela essa sensação de desamparo que a gente tem e quando você tem um outro acompanhando na travessia no meu adoecimento olha eu tive várias pessoas que me acompanharam na minha travessia e tive várias pessoas também que me fizeram querer pular do barco também mas pra quem que eu dei foco e energia e pra quem eu olhei pra quem esteve do meu lado hoje eu falo e uma frase me ajudou muito que eu também não sei de quem é o autor mas me ajudou muito me empoderou pensaram que iriam me enterrar mas mal sabiam eles que eu era semente cara essa frase pra mim foi forte que eu virou mantra eu falei eu não vou me permitir eu vou sair desse limbo eu vou sair né e hoje eu falo aquele que não ficou comigo e me desrespeitou no meu momento de maior vulnerabilidade não me merece no meu melhor sabe então assim é um jeito de compreender e olha eu assim hoje eu me sinto dentro de mim mas olha né muitas vezes eu me senti muito desalojada de mim então todo mundo que trabalha com pessoas em vulnerabilidade o que a gente vai oferecer é empoderar essa pessoa não adianta você falar bem da pessoa que te fez mal hein não faz isso a pessoa precisa de aliado a pessoa precisa se sentir protegido não adianta falar mas olha do ponto de vista dele vai para aquele lugar né eu não quero olhar para o ponto de vista de ninguém eu quero olhar para o meu e quer ser olhada né quer ser olhada eu nunca esqueço Karina daquele cine gestalt lá no sedes que você dançou né o documentário ouvidos calados e que se não me engano era a Júlia a menina que estava com você era uma das meninas que tinha né tentado se matar e não tinha conseguido e ela falando né de que ela só queria ser ouvida né que ela queria só alguém que estivesse lá do lado dela né então o que eu falo para os meus pacientes e falo para o pessoal né do meu grupo de discussão é assim olha respeitar muito né eu respeito a sua decisão se você se matar né eu sinto muito porque tem uma vida pela frente né você pode desistir de você mas eu não eu estou aqui né e então é assim poder saber que tem alguém que possa contar né eu acho que essa é uma questão importante que eu aprendi com essa menina e depois no festival infinito que eu também super recomendo né que a gente discute muito sobre infinitude uma outra a menina falou exatamente a mesma coisa então acho que é isso que a gente pode fazer isso que você trouxe sabe Silvia eu acho que talvez seja a grande chave de uma pessoa se sentir empoderada e não solitária sabe eu te respeito você pode escolher se matar mas eu não vou te abandonar e aí muitas pessoas chegam para mim e falam Karina mas eu não tenho esperança eu falo eu tenho eu empresto a minha mas eu pego de volta depois sabe que às vezes a gente precisa disso sabe precisa de um outro acreditando e a gente empresta esperança então sabe quando você me fala assim o que a gente tem que fazer se você não sabe o que fazer não fica fazendo faz o acting out não age em desespero de uma forma reativa faz muito respeitoso cuidadoso podendo ter escuta acolhedora por isso que é importante a gente se cuidar para a gente também entrar na mesma vibe que a gente conversou na live da Júlia perfeito tem uma frase que eu sempre ouvi que é assim numa sala cheia de móveis não cabe mais nada você está tolado de problema eu falo para o meu terapeuta que eu nunca vou deixá-lo ele nunca vai me dar alta porque eu sempre preciso desse espaço correto a gente precisa desse espaço para reciclar inclusive tem um conto lindo que eu lembrei agora do Jorge Bucay que é o Jorge Bucay que é um gestante terapeuta e chama que ele reúne tem um livro dele que chama contos para pensar e ele reúne contos vários do mundo que ele até fala que os contos servem para adormecer as crianças e acordar os adultos mas o conto dele chama A Cidade dos Poços e fala sobre isso que você acabou de falar Karina que a gente precisa esvaziar para poder colocar alguma coisa de valor dentro da gente acho que eu super recomendo tem na internet se vocês quiserem olhar eu sempre lembro dele ele foi uma pessoa muito especial não conheço pessoalmente mas na minha vida enfim temos mais perguntas Helena você quer passar alguma que você acompanha o chat desde o começo temos sim vou passar Karina uma das pessoas está perguntando que eu acho que é bastante pertinente também aqui ao tema do nosso encontro a sua opinião na verdade sobre o suicídio assistido permitido em algumas situações na Europa alguns países estão aceitando isso pessoas com transtornos mentais severos eu tenho a impressão que também com transtornos físicos tem que ter uma jovem de 28 anos doenças terminais e tal e o que você pensa desse suicídio assistido? olha eu posso falar eu posso falar para você que eu não penso muita coisa porque eu não gosto de emitir julgamentos sabe eu tenho um posicionamento muito respeitoso que aí eu aprendi com a Maria Júlia Kovacs dessa questão da morte com dignidade quem sou eu para opinar e para falar isso é certo que é errado eu sei que aqui no Brasil não é permitido mas existem outros lugares que são e se são isso traz não é que eu sou favorável ou contra mas é um posicionamento é uma escolha a pessoa tem uma vida com dignidade tem uma morte com dignidade agora lembrando gente suicídio assistido é diferente de suicídio tá com certeza são duas situações mas olha os dois tem o preconceito sabe então assim isso é uma coisa importante da gente ver porque uma das coisas em um artigo que eu escrevi com a Júlia é assim a quem pertence a vida se eu falar para você que me perguntou a quem pertence a sua vida aí você vai falar claro que a mim eu falo então a quem pertence a sua morte você vai falar claro que a mim não necessariamente porque quando a coisa começa a acontecer e principalmente isso é uma coisa muito bacana da gente conversar e eu gosto dessa pergunta inclusive para gerar essa discussão Helena sabe porque muitas vezes as pessoas começam a criticar o suicídio falando que é um ato de covardia ou coragem eu falo não coloque adjetivos no sofrimento humano quem é você para tirar a primeira pedra né porque é muito fácil a gente ser pedra o difícil é ser vidraça e muitas vezes quando a gente começa a questionar sabe e aí a gente acaba esbarrando realmente nessa questão da bioética a quem pertence a sua vida e a quem pertence a sua morte uma das coisas que eu tenho mais falado o suicídio não estou querendo banalizar o suicídio acaba sendo também uma morte só que a diferença é que é uma tragédia e a diferença é que é uma morte tão escancarada termo da Júlia né que traz a sensação de exposição completa porque a morte porque a morte escancarada para Maria Júlia Ková significa quando o privado se torna público e quando o nosso luto que poderia ser íntimo se torna escancarado exposto isso quer dizer que num caso do suicídio é a única morte cá entre nós gente que a gente acha que a gente poderia mudar o desfecho da situação isso que complica muito a compreensão do suicídio porque se alguém morrer por câncer você vai falar o culpado é o câncer né se alguém morre por acidente o culpado é o acidente agora alguém que se mata e eu não estou banalizando mas eu estou falando a gente tem que entender o suicídio como uma morte por isso que no trabalho de pós-venção uma das primeiras coisas que eu falo para as instituições que me contratam tudo que a gente fizer para gerenciar crise em processo de luto por essa morte por suicídio a gente tem que fazer nos outros tipos de morte porque aí sim a gente vai dar a entender que entre aspas é muito mais garantido se eu me matar e as pessoas que estão em vulnerabilidade eu não acredito em contágio mas as pessoas que estão em vulnerabilidade elas vão acionar a ideia lembra do pensamento de que se matar vai trazer mais atenção para todo mundo isso quer dizer que eu vou ser cultuado mais então se eu falo todo o ato que a gente fizer agora inclusive para homenagear tem que ser feito para outros tipos de morte então eu mudei muito da direção da pergunta mas é para trazer assim olha se suicídio assistido é aceitável e permitido em outros países isso diz respeito à cultura de lá agora a nossa cultura não e o que a gente tem acontecendo muito é o suicídio não sei se Júlia eu vou provocar Júlia se tem alguma coisa para trazer porque eu acho ótimo que a mama está aqui comigo se você puder me ajudar ela não sei se fechou a câmera mas Júlia a hora que você puder voltar eu vou te provocar de novo tá bom mas vamos lá vamos continuar tem uma outra questão aqui que eu acho super importante que é o seguinte vir é sobre vir na certidão de óbito da pessoa que morreu motivo não identificado né que parece se dá sei lá a gente aqui no chat falando um pouco que não que deve dificultar um pouco né essa vivência do luto por um suicídio né é verdade mas Helena olha acho que a gente tem que considerar várias situações aí e assim quando existe um ocultamento do suicídio como é que uma morte não identificada né às vezes a própria família pede para colocar isso porque existe um seguro de vida que ele tem dois anos para que a pessoa eu não gosto dessa palavra mas é o termo que eles usam que receba o prêmio sabe de indenização então se for por causa do suicídio a família não recebe ah entendi nesse caso aqui me parece que quem está perguntando era meio aqui a mãe né eu também entendi que era que a pessoa não gostou disso de ter vindo como causa indefinida qualquer coisa assim mas não sei então também não sei de novo a gente eu acho que é importante a gente nomear eu gosto sabe eu tenho uma leitura do Wabi sabe né que é uma dos pensamentos japoneses que a gente olha para a realidade tal como ela se apresenta e a perfeição está na imperfeição sabe Helena então quando a gente tem na nossa certidão de óbito a maneira né que a gente morreu eu acho que para a família isso ajuda bastante porque morreu de que essa é a pergunta que todo enlutado sofre morreu de que né ai por suicídio as pessoas se calam porque a gente tem esse costume ainda em que no Brasil ainda a gente está muito precário em relação a esse tipo de acolhimento e eu falo para os meus enlutados fala fala nomeia morreu de suicídio você não tem que dar satisfação para ninguém só que vem sempre um ataque né morreu de que ah de suicídio então você não foi capaz de salvar a vida da pessoa sabe ai sempre vem uma culpabilização como eu falei para vocês porque o suicídio é a única morte que faz com que o ser humano acha que poderia mudar não o ato suicida é o único exclusivo da pessoa que se matou então a gente tem que também respeitar porque isso também Helena um dos pontos principais no processo de luto por suicídio é quando o enlutado fala eu respeito o fato dele ter tirado a vida dele eu respeito porque eu não sei o tamanho do sofrimento dele ele não podia ficar comigo até porque no doutorado eu trago uma analogia que é assim imagina que você às vezes o suicídio é a programação maior que você fez na tua vida os planejamentos né e aí assim se você faz um evento e você não chama a pessoa na nossa época Helena não era chamado é é como é que é bicão a gente chamava a pessoa que não era chamada no baile né de bicão o bicão os jovens estão falando que é penetra eu falo no caso de suicídio quando eu aproximo esse evento que é o maior evento se a pessoa quisesse que você soubesse ela teria falado com você ela teria deixado a chave daquele jeitinho pra ser aberta mas ela não quis então o ato suicídio é o único exclusivo da pessoa que se matou e quando o enlutado entende isso não tem a ver comigo tudo que eu que eu poderia ter feito eu fiz porque essa pessoa me permitiu fazer até um certo ponto eu não posso por isso que um dos sentimentos mais recorrentes no luto é a culpa né e o que que é culpa essa impossibilidade que a gente dá conta de tudo quem de nós seres humanos dá conta de tudo né não dá pois é eu tava vendo aqui a Tati quer falar Helena pode não eu ia trazer mais uma pergunta só pra não esquecer então que eu vi rolando aqui já tinha rolado lá no passado as pessoas meio que perguntando assim como é que a gente sabe quando a pessoa tá no sofrimento existencial como se tivesse assim pistas alguma coisa assim e eu lembrei de dois casos assim que às vezes a pessoa não dá pista nenhuma nada de um cara simplesmente tá assistindo televisão fala assim cansa aí pula da janela e ninguém sabe de onde veio uma moça que eu atendi acho que foi no apoiar ou foi no papo já não lembro mais acho que no apoiar que pensava quase que ela tentou quatro vezes mas ela mesma por conta de algumas questões de abuso e tal mas uma família muito amada ela era muito amada pelo pai pela mãe tava tudo bem mas esse sofrimento ficava tanto nela ela poderia ter se matado e a família jamais saberia o que que tinha acontecido né e não tinha nada a ver com eles então também não tem essa coisa da culpa é uma coisa da pessoa e tem pessoas que não dá pistas se tá procurando psicólogo já é um bom motivo já é um né aí ela já tá querendo falar tô com esse pensamento mas não quero por isso que eu tô pedindo ajuda o outro que não passa né mas se você quiser falar sobre pistas ou sei lá olha hoje em dia eu tenho mudado realmente a minha forma de falar e de conduzir essa questão de pistas e de sinais de risco que a gente chama de fatores de risco hoje em dia até porque isso causa muito sofrimento pro inlutado né então quando tem aquela história lá que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitáveis a primeira vez que eu ouvi eu falo eu pertenço aos 10% eu fui terminantemente contra esta fala né não curto não gosto e não acredito por quê eu acho que assim foi uma tradução também errônea da Organização Mundial da Saúde porque a maior parte das pessoas que escreveram também são médicos e pra todo marceneiro tudo vira prego e martelo então a visão do suicídio é atrelada transtorno mental transtorno mental é possível a gente prevenir transtorno mental é possível com um certo apoio das políticas públicas a gente ter uma manutenção da nossa saúde pública óbvio né e isso faz com que a gente possa pensar nos casos de suicídios atrelados a transtornos mentais que poderia a gente poderia fazer uma prevenção nesse sentido inclusive é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde o incentivo ao tratamento dos transtornos mentais pronto mas que tipo de pistas a gente tem sinais de alerta e eu considero antes eu falava com mais frequência isso e aí eu vou endossar uma das também aulas do professor Bertolotti lá na pós-graduação em suicidologia que o trabalho que ele tem proposto também é a gente trabalhar muito mais olhando os fatores de proteção do que os fatores de risco mas quais são os fatores principais e os sinais de alerta mudança abrupta de comportamento que tipo de sinal uma pessoa que está super conversadora de repente começa a se isolar começa a ficar mais quietinha no canto baixo rendimento escolar uma pessoa que chega para a gente falar daqui a algum tempo vocês não vão se preocupar mais comigo uma pessoa que faz né começa a fazer testamento e isso também a gente tem que suspender porque com o covid houve um aumento de testamentos olha só então assim tudo aquilo que a gente considerava como fator de risco por exemplo isolamento se você não ficar isolado nesse momento você está em negação então assim você vê que tudo representa um risco e óbvio que a gente tem sinais que são os considerados fatores de risco mas assim gente olha nada melhor do que a gente conhecer a pessoa e ver que mudou alguma coisa sabe então assim eu não gosto de ficar categorizando mas hoje realmente eu tenho essa prática eu não fico divulgando tantos fatores de risco embora eu tenha bastante trabalho que eu já divulguei já falei né mas assim eu realmente eu coaduno com proposta do Bertolotti da gente trabalhar nos fatores de proteção que é muito mais nesse empoderamento ajudar as pessoas a ressignificarem os problemas dela sabe ter uma certa serenidade na cabeça né e no coração ter uma parceria que faça com que essa pessoa se sinta legitimada considerada como importante inclusive pra ela falar bom se essa pessoa eu já tive inúmeros clientes que falaram pra mim se você me considera né é sinal que eu tenho alguma vantagem né de estar aqui eu falei olha eu não vou ficar tentando te convencer também sobre a tua importância mas assim eu vou te falar aí eu começo a apontar as potências dessas pessoas é a coisa mais linda porque assim quando a gente fala essa pessoa é boa né o que eu vejo mais de bonito na Júlia é essa assertividade ela é muito objetiva ela não gosta de ficar enrolando muito né então assim é potência dela agora eu vou querer ficar falando ô Júlia né na época do meu adoecimento eu mandava e-mails assim quilométricos coitada né mas porque ela foi a minha interlocutora hoje eu não fico mandando coisas quilométricas pra Júlia porque hoje eu tô pelo menos um pouquinho melhor pra ter um discernimento né pra falar não mas a gente tem que conhecer as potências isso é legal Silvia quando a gente ajuda e fala assim o que que você é bom o que que você faz bem e aí é esgatar os recursos né é a arte cura sabe eu tenho muito assim me apegado muito a fazer artesanato sabe e assim eu faço com os meus clientes também então assim tem sessões que a gente assim se a pessoa toca violão ela toca violão mas é assim é assim até porque eu aprendi com uma colega minha do doutorado um livro chamado Van Gogh o suicidado da sociedade do Arthur essa colega é amiga né eu gosto bastante dela que é Elizabeth Bete Cabello que foi orientanda da Júlia e agora também é minha professora lá da pós-graduação né e aí a Elizabeth ela traz esse livro que foi um presente pra mim e ele fala o Arthur ele fala assim ninguém nunca pintou nem esculpiu nunca fez arte a não ser para sair do próprio inferno nossa quando eu li isso aí eu falei Bete obrigada por ter me apresentado essa frase porque é isso é assim que eu trabalho na potência artística né porque é por isso que eu falo a vida é a arte que leva tempo porque a gente vai buscar aí a pessoa fala eu não tenho nada de bom eu falei não essa é a crença de agora mas teve alguma vez que você se sentiu bom não porque não é possível né você nasceu quantos anos você tem 15 anos tá mas você nunca se sentiu bom em nada ou alguém já falou que você é bom a minha mãe ah mas não vale porque mãe gosta da gente não vale o que que a tua mãe falou né agora com o adolescente a gente tem que contextualizar porque ele também tá numa fase de rebeldia de transgressão né de tentar se afastar das relações parentais então assim o que que você acha que a tua mãe um dia falou que faz sentido aí ele falou é que eu sou a única pessoa que escuta que fala com ela pois é isso é importante né isso é sinal que você tem escuta isso é sinal que você tem potência e a potência que você ofereceu pra tua mãe será que não dá pra gente fazer com você de você de você se escutar de você se acolher de você ser agora o teu parceiro vamos tentar porque um dia você já foi pra tua mãe e agora a impressão que eu tenho porque você tá me procurando em processo de terapia né não é por acaso porque você quer ver uma luz no final do túnel vamos construir isso a possibilidade de você ser a tua própria escuta o teu próprio acolhimento ah mas ninguém me suporta eu falo nem você então a gente vai ter que buscar um jeito de você se suportar você viu que eu tô falando numa linguagem realista naquilo que né a pessoa fala eu quero me matar porque eu não me suporto mais e muitas vezes vem da família ou da sociedade falando que ela é inadequada que tem que ser de tal jeito né várias pessoas que eu atendo né que vem de famílias que não aceita critica o jeito tem que ser de tal jeito que nem tal pessoa não sei o que que ficam com essa ideação e se sentindo ovelha negra e eu lembrei quando você tava colocando aquele slide né e aí eu pergunto assim como é que o mundo cresce as pessoas que criaram eram o que quem tava assim na manada pensando igual ou ovelha negra que pode ser quem ela é e fazer alguma coisa diferente né e aí elas ressignificam e pensa putz é mesmo então se o ovelha negra da família é o que eu posso produzir alguma coisa diferente eu posso ser estilista eu vou ser pintora ou eu sei lá vou trabalhar com sei lá plantinhas o que seja né e o ser diferente é uma coisa linda exato eu falo assim a gente tem que desenvolver uma tolerância existencial e tolerância existencial é você apreciar as diferenças eu que ouvi sempre eu que ouvi sempre desde pequena todo japonês é igual eu sei eu não odiava isso eu sou casada com um baiano tenho dois filhos mestiços falo palavrão falo alto gesticulo muito isso até pra sobreviver sabe porque eu falei eu não sou igual eu sou diferente né e eu quero ser diferente porque a gente não tem clone Helena vai existir só Helena Leila só vai existir Helena Leila Maria Júlia Covato só vai ter uma e Silvia vai ter uma o Marcos que tá lá ajudando a gente vai ser só um quer dizer a cada um seu próprio fardo e privilégio minha gente se a gente não se apoderar dessa existência né porque é a nossa morada ninguém vai fazer pela gente então assim muitas vezes por que que você quer terceirizar aquilo que você vai ultrapassar você vai lidar e você vai chegar um dia e falar cara consegui eu venci eu suportei essa situação eu lidei com essa situação e tá tudo certo eu tenho uma frase que eu falo tá tudo bem no reino do perdido não é? ô Júlia eu fiz uma provocação pra você né porque eu acho que o pessoal vai gostar de te ver falando do suicídio assistido você só só pode trazer uma palinha assim pra gente eu fiquei aqui me contorcendo mas eu falei hoje não hoje é você né mas assim a gente pode eu assim eu tenho uma discussão grande sobre isso vocês querem ficar mais três horas a gente fica mas eu acho que é o que você falou acho que é uma coisa importante né a situação tá crescendo no mundo inteiro e uma discussão só vou dar essa palinha que hoje não se fala mais em suicídio assistido se tirou pra não fazer uma relação entre o suicídio e uma busca que as pessoas têm da morte com dignidade que hoje então eles estão chamando de morte ou medicamente assistida ou tirando medicamente voluntariamente assistida é o caso das pessoas que não conseguem ou por alguma razão precisam de uma ajuda pra encerrar uma vida que eles estão considerando indigna então a cada dia novos países trazem essa discussão aqui no nosso país isso ainda vai demorar bastante mas a discussão tem que começar e aqui vai ser principalmente pra acabar com as mortes indignas então acho que o caminho vai ser esse mas volto a palavra pra você viu filhota hoje é sua vez coisa linda mas é tão bom saber que não estou solitária amparada é isso que vai fazendo a base da travessia principalmente daquele solo que eu comecei a falar do solo fragmentado o que vai fazendo o acolhimento que eu tive com esta mulher com essa pessoa é assim incrível só tenho gratidão a Júlia está falando ainda o microfone dela está desligado mas parece que está falando não eu só queria dizer que é uma rota que vai e vem então eu acolho e ela acolhe e a gente faz muita coisa junto e é assim que o negócio funciona então vou aproveitar para falar que a Leila e a Helena também super me acolhem me acolheram nesse momento que eu precisei muito também são duas mãezonas também eu tenho muitas mães são muito privilegiadas gente olha por isso que a gente chama a apoiar né exato olha essa cena da Leila segurando um bebê é o Andrezinho olha só gente olha ai gente ele tem 15 dias ai que coisa mais fofa isso não é vida é que tem um delay entre o Youtube isso é lindo sabe porque a vida se mostra tal como ela se apresenta realmente ninguém está entendendo nada eu apareço na live acompanhada demais é que eu estava com ele fazendo mas eu estou escutando ai eu saí um pouquinho por causa do barulho e as vezes eu estou muito calmo chupando minha mão oh meu Deus olha e é isso essa maternagem ela é muito bacana sabe e talvez seja isso que a gente possa fazer ah mas Carina eu sou psicóloga eu não sou mãe eu não não mas a maternagem é esse colo que eu acho que o ser humano precisa sabe eu acho que quando você fala dessa travessia que a Leila e a Helena te oferecem que a Júlia me oferece é a gente falar assim gente o ser humano está solitário demais e tem muita coisa que a gente pode se paralisar com certas indignações né com certas diferenças que as vezes trazem uma certa paralisia na gente que a gente fala é surreal né se a gente se ocupar e gastar energia para ficar olhando para aquilo que não está andando e para aquilo que a gente não concorda a gente perde a oportunidade de contemplar essa beleza que assim a vida vai te trazer gente bacana para você continuar a tua vida e tua trajetória ponto a vida traz muita gente tranqueira a também né mas assim você tem escolha e quando você escolhe você renuncia aquilo que é tóxico e aquilo que é nutritivo nossa você se dá super bem porque é o empoderamento que acontece né Silvia você ocupa o lugar que você ocupa também pela maternagem da Leila e da Helena eu ocupo e eu sempre vou isso é tradição oriental japonesa que a gente reverencia os nossos antepassados ancestrais e os nossos professores sabe então assim eu sou o tipo de professora que eu nunca vou deixar de falar da Júlia dos meus mestres eu tenho vários bons mestres aí que me guiaram inclusive para a vida acadêmica né o verdadeiro mestre não é aquele que não faz do outro um discípulo mas provoca que o outro se torne discípulo dele mesmo então sabe assim eu gosto muito de pensar a boa aula a gente fala assim a gente lembra do outro mas a melhor aula e o melhor ensinamento é quando a gente provoca um certo desconforto na pessoa para olhar para ela mesmo eu gosto de fazer aula que eu cutuco as pessoas sabe para a gente ter um processo de mudança gente não é e isso é a possibilidade de você falar cara muda os seus processos autodestrutivos que não adianta também eu falar eu vou cuidar do processo autodestrutivo do outro se eu não olho para o meu sofrimento se eu não acolho se eu não passo por toda essa situação e é encarar de frente a gente porque a situação que provoca a dor já aconteceu agora você encarar você não vai sofrer mais agora de novo se você fugir do sofrimento aí que a coisa pega porque vem com um jeito com uma fúria que às vezes a gente não tem controle mesmo que foi o que aconteceu no meu adoecimento veio para me parar e eu aprendi eu recebi bônus do tempo então eu vou fazer tudo direitinho porque eu tenho uma combinação e tem coisa que uma coisa que a Leila sempre fala que ela está aí cuidando do netinho mas eu nunca esqueço que a pessoa que se mata ela não quer se matar ela quer matar a dor e aí esse é o nosso grande trabalho não só nós psicólogos e psicólogos mas as pessoas em si poder ajudar o outro a lidar com essa dor porque a dor é passageira e aí você sempre lembra dessa frase que você fala suicídio é uma decisão permanente por uma situação provisória é o Chinay que traz essa é mas eu aprendi com você foi com o Chinay acho bonito o que a Leila falou é faz parte de uma das características da Organização Mundial da Saúde do comportamento suicida que é o que a gente chama de ambivalência a pessoa não quer se matar mas ela quer matar a dor por isso que muitos casos de pessoas que tentam o suicídio e são socorridas em pronto-socorro algumas pessoas falam me salvam e aí a gente tem que entender porque profissionais da saúde começam a massacrar essa pessoa falando você está louco você não tentou o suicídio e agora está pedindo para ser salvo vai ficar aí vai sofrer mais isso é o que eu ouvia nos prontos-socorros da minha mãe e ainda falam infelizmente então esse tipo de conduta para mim é inaceitável mas é o que infelizmente acontece porque a ignorância em relação ao sofrimento humano ela ainda acontece eu não estou julgando ninguém mas assim é uma coisa que traz uma ferida grande e eu falo assim para a pessoa quando eu ouço antes eu brigava quando eu ouvia quando eu ia para alguns clientes que tentavam se matar e eu ouvia ele falou que eu tenho que ficar aqui porque eu tentei o suicídio agora eu vou ter que esperar aí eu brigava com os médicos hoje eu não tenho essa conduta eu só chego para ele depois que meu cliente está resguardado pelo menos nos sinais vitais dele eu chego para o profissional e falo olha eu queria te fazer um pedido e eu vou fazer uma pergunta você já sofreu na tua vida? você já foi atacado e criticado no momento de vulnerabilidade? aí normalmente a resposta é 100% sim aí eu falo então vou te pedir o seguinte se você não quer ter o mesmo tratamento que você fez com o meu cliente não faça isso mais porque não é praga que eu estou fazendo mas é um pedido porque em algum dia você vai sofrer e você vai estar tão carne viva que você vai precisar do acolhimento de profissionais que escolheram uma profissão que é considerada como profissão da saúde não traga mais adoecimento com seu tipo de crítica com a sua fala e aí eu gosto muito do Rubem Alves que ele fala existem ouvidos que são virginais e palavras que são verdadeiros estupros então acho que a gente tem que tomar muito cuidado e assim sim eu sou muito comprometida com essa coisa né? porque é uma coisa que me pega diz respeito com o sofrimento humano e olha a importância né? dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje né? quanto mais né? gente tiver acesso mais consciência vão ter porque as vezes as pessoas fazem por ignorância né? e de repente a gente compartilhando né? compartilhei pra uma amiga minha que é professora eu falei as professoras também tem que saber lidar com o suicídio também tem que né? acolher os alunos que estão ali não é só psicólogo né? tem gente de empresa eu sei que a coisa foi indo tem gente de tudo quanto é área aqui então Karina eu queria te agradecer muito porque pelos comentários do chat gente eu não consegui acompanhar é muita coisa mas é só gratidão só elogio ao apoiar a Karina a Leila a Maria Júlia a Helena né? tô até a mim né? as minhas pupilinhas e mas assim gente que privilégio realmente te ouvir nossa de você ter concordado não sei se dá tempo pra mais alguma questão ou não Leila Helena Karina vocês decidem vocês que são as donas da bola a Karina já tá cansada também né Karina? eu acho que a gente pode falar não eu não tô sabe? por incrível que pareça eu não tô eu tenho procurado me resguardar não dormir muito tarde né? porque eu tenho acordado muito cedo pra ver contemplar o nascer do sol essa minha nova vibe depois dos 50 anos eu prometi pra mim pra mim que eu ia acordar todas as vezes pra assistir o nascer do sol e aí assim não tô cansada Leila então assim pra mim a gente pode fazer mais uma pergunta né? e pra gente ir caminhando pra finalização até porque assim eu ficaria ficaria mais tempo tá? e eu vou ficar mais tempo é isso mais tempo do que a gente combina então se a gente fizer mais uma pergunta Helena pra gente fazer o grão final tem uma pergunta que estão fazendo aqui que é o que você acha do trabalho do CVV eu acho que é o único trabalho que a gente tem aqui nos hotlines inclusive pra gente ter acolhimento desse sofrimento acho um trabalho divino né? aliás sempre publico 188 ou www.cvv.org.br porque é o único infelizmente porque eu acho que realmente a gente está muito enfraquecido nas questões das políticas públicas da prevenção do suicídio mas se você ficar desesperado às 3 horas da manhã você liga pra eles ou você escreve no chat tá? é um trabalho muito sério muito comprometido e é uma possibilidade de escuta que muitas vezes por exemplo nós psicólogos eu desligo eu não atendo o celular eu sou uma pessoa que depois do meu adoecimento eu não atendo mas Carina como é que você trabalha com emergência né? que é uma situação de risco de morte sem atender o celular eu vou perguntar assim a minha mãe não tinha celular a minha avó não tinha celular e por que porque eu tenho celular eu tenho que ficar atendendo toda hora isso é uma inversão da sociedade que a gente tem que estar disponível 24 horas e aí eu acho que a gente tem que considerar e eu aprendi muito com meu adoecimento que eu tenho limites agora o CVV ele foi criado exatamente para ter essa disponibilidade se de repente você está em vulnerabilidade você vai sim e não é só para as questões de se matar é para você também conversar e sair da tua solidão então assim acho lindo o trabalho do CVV mas é um trabalho que também não dá encaminhamento tá? então eu assim o meu maior trabalho é como é que eu posso encaminhar e aí então todos os profissionais que eu treino em curso são os profissionais que eu divulgo eu não ganho nada com isso mas o que eu ganho ganho financeiramente aliás falo que eu não tenho vínculo empregatício com essas pessoas que fizeram curso comigo mas desde 2011 quando eu começo a fazer cursos eu começo a juntar o cadastro de todos os profissionais que fizeram cursos e eu divulgo no meu site profissionais do programa RAISE porque alguém que está lá em Macapá fala você conhece alguém eu tenho na minha lista parece uma lista telefônica a lá antiga não sei se vocês se lembram aquela coisa que a gente tinha uma lista telefônica parece uma lista telefônica que meu marido que pega tudo e faz os cartõezinhos bonitinhos de todos os profissionais do programa RAISE pessoas que fizeram curso de manejo do comportamento suicida e pessoas que fizeram curso comigo de suicídio e luto e também eu agradeço muito o Sede Sapiens que foi o primeiro lugar que me ofereceu essa oportunidade de eu ministrar cursos sobre essa temática então eu amo o Sede por isso também que foi lá que eu conheci Silvia e Silvia me conheceu não, eu já te conhecia da USP você que não me conhecia mas eu já te conhecia ah, então tá bom você apareceu na minha vida no Ouvindo os Calados foi 2013 foi aquele grande evento sobre suicídio com mais de 500 pessoas que foi uma confusão naquele Instituto de Psicologia mas foi lá também que teve é que aí eu dividi a mesa com o Vicente né Vicente queridíssimo também é outra outro presente que a Júlia me deu é isso bom, eu acho que por hoje a gente podia encerrar né, não sei Leila, Karina mas eu acho que todos precisamos jantar e nos cuidarmos eu pedi o Marcos de novo deixar por favor o chat que foi comentado ao vivo porque depois Karina pode assistir e ver o que foi perguntado os comentários até pra gente saber que dúvidas que ficaram aí no ar quem sabe numa próxima oportunidade né e Leila você quer dar as palavras finais eu tenho que dar as palavras finais porque alguém começou a se espremer aqui então é uma certa prioridade agora muda um pouco a prioridade então eu queria agradecer mesmo o tempo que eu tava de câmera fechada eu tava escutando né que bom que vai ficar gravado que muita gente não pôde escutar que coisa mais que ideia iluminada né Silvia você teve de trazer essas pessoas iluminadas não é assim não é ideia iluminar eu conheço os velhos carnavais né já temos aulas dela o mérito é das psicólogas Leila não o mérito é das psicólogas do projeto que foram trazendo essas angústias e eu fui vendo gente elas não estão preparadas ainda só eu não vou dar conta tem que ter mais gente vamos fazer vamos pegar as bombambãs do assunto e Leila de prontidão topou falou vamos lá e ainda colocou aí aberto era só para as psicólogas do projeto agora está aberto para quem quiser ver não sei se vai abrir depois o link para ficar no canal para qualquer pessoa poder acessar por enquanto está só pelo link que a gente ofereceu então quem entra no canal não vê viu Leila vou falar com o Marcos então o Marcos já está nos ouvindo porque ele é onipro tem apoio no canal obrigada por no canal do Apoiar porque eu acho que é importante e o pessoal do congresso do fim de semana passado agora de público eu pergunto se vocês deixam colocar no site deles também porque aí eles trabalham com pessoas de outras áreas né da neuropsicologia da estética da revista de neuropsicologia e a Cíntia está com covid a presidente do congresso está em casa por isso também a gente ficou aí ela me ligou estou preocupada com vocês e mandou um abraço para todo mundo disse que não participou mais de vir aqui justamente porque estava meio que está num quarto isolada né e pediu para autorização da gente colocar em outro canal do youtube que assim quanto mais canais tiver mais gente vai ter acesso né e eu acho que é um pouco acho que é um momento mesmo né da bola de neve da ajuda né se a gente puder compartilhar e ir aumentando isso quanto mais gente compartilha e conhece né vocês falaram da mãe da Silvia eu tive a oportunidade de conhecer de trabalhar um pouco com ela né então e ela sabia eu uso os livros dela até hoje nas aulas que dão sobre a temática né então o quanto essa coisa né faz um legado que continua né então acho que isso é muito importante e queria muito agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui de terem todo mundo topado e vamos pensar daqui a pouco outras aulas eu tenho que sair porque a gente vai ficar irritado muito obrigada boa noite tudo de bom para vocês felicidades adorei eu vou só fechar o meu microfone obrigada gente sem palavras e muito obrigada Maria Júlia e Karina também né Silvia por nos proporcionar esse momento e essa isso aqui parabéns para vocês também todas muito obrigada viu gente só gratidão só gratidão e assim eu vi a Júlia fazendo assim eu super aceito quanto mais a gente puder propagar o trabalho porque eu acredito que uma grande parte da prevenção é trabalho psicoeducativo é informação então a gente tem que ampliar as coisas sabe então assim eu mandei a Júlia também mandou o slide dela eu mandei alguns textos assim que isso chegue para os corações das pessoas não importa que seja profissional de saúde que sejam pessoas que possam se sentir acolhidas e apoiadas né que é alguém do nome do trabalho de vocês então assim só agradeço mami está comigo sabe Helena está aqui Leila está com neném e Silvia e o Marcos também está conosco sabe olha gratidão vocês fizeram da minha noite uma noite assim para mim com muita energia né com muita energia e gratidão mesmo só amor e você é a nossa reverência obrigada obrigada mesmo obrigada gente boa noite até a próxima tchau Ju boa noite a todos Helena querida Marcos boa noite muito obrigada viu boa noite a todos tudo de bom e até a próxima tchau tchau logo tchau 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 Obrigado.